Música Bom dia, meu Brasil Olha, eu não tirei nem a maquiagem de onda da cara Não, tirei um pouco sim E aí meu pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, bom dia, né? Hoje é dia 12 de dezembro Hoje seria um dia que eu seria madrinha de casamento Do religioso Porém, né? Devido ao coronavírus Que só veio pra travar a nossa vida, né amada? Fala o que você acha do coronavírus A vossa Pois é Não vai ter casamento, né? Teve ontem no civil Fui madrinha no civil ontem E hoje Fiquei parecendo uma princesa Uma princesa, né amada? Eu não tava parecendo uma princesa Não rindo não que eu tava parecendo uma princesa Enfim E hoje, gente Eu resolvi gravar um vlog, né? Tava com saudade de gravar um vlog Porque faz isso que eu não gravo E hoje é nosso dia de delícia Por quê? Porque como eu ia ser madrinha de casamento Então eu não peguei festa pra fazer hoje Então resolvemos fazer a nossa confraternização hoje Alugamos uma chácara lá onde foi a festa da Maria Rita Vamos dormir lá hoje Vamos ficar lá hoje e amanhã Aproveitar lá o dia Amanhã tem uma festinha pequenininha Mas vai ser bem rapidinho pra fazer Gente, desculpa o barulho E chacoalhando É que o Kombi é assim Carro velho, né? E a gente vai montar lá Uma decoraçãozinha Pra nós mesmos Pra tirar foto Ontem a gente fez Bolo Fizemos também docinho Pra enfeitar a nossa mesa E é isso Agora a gente tá indo Viscar minha mãe E depois eu mostro pra vocês Daí o que a gente vai fazer Tá bom? Mas já vai deixando aquele joinha bacana Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações E é isso aí Um super beijo E até daqui a pouco Então vamos chegar Já descarregamos Vocês lembram do salão, ó Que foi o expulsório da Maria Rita Ó Já trouxemos as coisas Que vai fazer parte da coleção Aqui tá o suplá Que mandamos fazer Ficou muito, muito lindo Mandei fazer Eu comprei 30 Base dessa E aí Comprei a tecido Deu pra fazer 32 Mãe, fala aí pro vlog Fala aí, queridas Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Aí eu respondo Aí, ó Ficou lindo Eu amei A gente vai usar Toalha vermelha embaixo Aí O suplá O prato branco E o guarnapo vermelho Vai ficar muito legal Muito Aqui tem Papai Noel A minha mãe tem um acervo De Papai Noel gigante Nós pegamos algumas coisas Lá dela Pra colocar Aqui tem frango Tem que pôr na geladeira Vai ficar muito lindo Eu amei O restado do suplá Você gostou, amada? Achei lindo Ficou muito chique, né? Aham De cara da pobreza Falhaça Ó E é isso, gente A gente vai montar Aqui mesmo? É Ele vai usar Essa parte aqui, ó Aqui Pra montar A entrada ali Então ela vai ser tampada A entrada Pra cá, né? Por quê? Porque estamos com preguiça De levar as coisas até lá E o aniversário da Maria Rita Sofremos igual condenados, né? Mas enfim Deixa eu mostrar pra vocês Um pouquinho da chácara Que ela é maravilhosa Bafo Eu amo esse lugar Ó Gente, aqui é muito Muito legal Muito linda Ó Ó Ali Puro verde Essa casinha Tá reformando Ó Pro pessoal que Vem pra cá, né? Ficar tipo Final de semana Poder ficar ali Fica mais confortável, né? Ali em cima Dá pra dormir também Olha, gente Bastante verde Aqui é muito Muito legal O meu aniversário Esse ano De 30 anos Seria aqui Mas Por causa da pandemia Não deu, né? Aí eu fiz na minha mãe Mas aqui é muito legal Aí tá construindo Uma represa ali, ó Maria Rita já está Na piscina, ó Ali Lá Ó Olha que massa Ó Muita gente vem tirar foto, sabe? Tipo De casamento Essas coisas aqui Tipo aquele pré, né? Que eu não sei como chama Ó Aí aqui vai ser uma represa, ó Que legal Eu mostrei pra vocês Um vlog do aniversário Da Maria Rita aqui Até a Britney casou aqui Ó Então aqui vai ser uma represa Depois de pronto vai ficar linda Olha que legal E aqui tem um pergolado O pessoal casa muito aqui nessa grama Nesse gramado É top Ó A piscina Ali, ó Tá construindo quiosque Então vai ficar bem legal A entrada vai ser por lá, sabe? Vai ficar bem bacana Porque ela diz que aí Quando a pessoa quiser Aluga só o quiosque Porque o salão é bem gigante Ó Que lindo lá Que é muito lindo, gente Muito, muito legal Eu adoro aqui Aí você fica com os passarinhos Então Vamos lá Montar isso logo Porque eu quero Aproveitar a tarde, né, gente? Quero descansar É isso Mais tarde A gente volta Pessoal, tá ficando assim Aqui ainda falta pôr prato As taças e os talheres, né, ó Mas tá ficando bem legal Eu amei Esse tecido Amei, amei Mãe, a gente guardou Uma cadeira daqui, ó Guardou uma cadeira daqui E a decoração Está ficando assim Linda Maravilhosa Mas não tá pronta, não A hora que estiver prontinho Eu venho mostrar pra vocês, tá? Ó, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês O resultado final Então ficou assim Ó Nesse vasinho vermelho Talvez a gente pôr uma flor, tá? E como o marido não chegou E Ele que vai trazer, né? Então Mas ficou assim Já tá pronto Ficou uma gracinha Ó Suplá de espelho O bichinho, né? De Natal Sim Eu amei o resultado Com o suplá Ficou lindo Ó Aí são duas mesas Porque são Quinze pessoas com o Murilo, né? Mas o Murilo não senta pra comer Então Pra ficar mais confortável Gente E tá um tempo de chuva Já começou a chover Tá chovendo Mas é aquela chuva passageira E Então pra ficar mais confortável A gente deixou Sete Sete Então são quatorze pessoas Tá? E a decoração Ficou assim Ó A noite vai ficar melhor, né? Porque a escurece A gente não consegue ver Aquela madeira No meio Então aí Ela Não aparece Né? Mas olha Ficou muito fofo Muito, muito linda Ó Cheio de Papai Noel Ó Que graça Ficou muito legal É a cabecinha do Papai Noel A gente colocou na bandeja Eu fiz docinhos, né? Vou mostrar pra vocês Ó E aqui é um vaso transparente Com bolas De Natal Ó Que legal que fica Muito legal, né? Ó E o painel Com a cortina de LED Com Aquele Papai Noel lá É de papel Minha mãe tinha E ficou super legal Lá no meio Ó Então ficou assim O resultado final Da nossa decoração, né? Da nossa confraternização Da LR Ventos Que é a nossa empresa de decoração Então ficou assim Eu amei demais Já ficou muito linda E amei Mais ainda O resultado da mesa Onde a gente vai comer E aqui, pessoal Ó Aqui vai ficar A comida Então agora vai ter Um café da tarde É Daqui a pouco o pessoal Tá chegando E a gente vai dormir aqui, tá? Naquela escada lá É onde ficam os quartos É Depois eu mostro Mas aqui vai ficar a comida Aqui é a cozinha E aqui a gente tá fazendo É Terminando de colocar É Deixa eu ver o que a minha mãe tá fazendo Mãe, o que você tá fazendo? Tá comendo manga, né? A querida ali Vai fazer a cobertura Do bolo de cenoura Mas aqui, ó Aqui tá os docinhos Beijinho brigadeiro Aqui é o bolo de cenoura Que tá fazendo a cobertura Opa Aqui é um bolo de milho Que a minha mãe já comeu O que mais? A gente vai pôr nos pratinhos, né? Aqui tem um bolo De brigadeiro Chocolate E aqui tem um bolo De nata É isso Agora eu vou guardar as coisas Que tem aqui que eu nem lembro mais Aqui tem pão Aqui tem descartáveis Aqui Mais pão É isso, gente Eu vou organizar aqui Depois que a minha estiver pronta Eu mostro pra vocês E é isso A gente já tá na hora do café da tarde, querida? Pois é Só a pimenta era doce É E aí, chuvinha Chovendo Vai chuva passageira, tá? Vai ficar chovendo, não Deus quiser, né? Porque não é possível A gente, o único dia que a gente tem Pra descansar Chover Mas é isso Mais tarde eu volto Nosso cafezinho Dá tchau pra vocês passarem no YouTube Você vai arrumar um namorado pra mim? Ai, filha O que eu tenho a ver com seus problemas? Fala pra mim Você também quer um, Tati? Tá bom Ah, mas... Ah, mas... O Vinícius propensa arrumar outro No meu pés A gente quer fazendeiro A gente gosta de sentar com fazendeiro Marisa Fica aproveitar que ele não tá aqui, né? Pra falar Eu e a Britney, a gente gosta de sentar com fazendeiro É Você gosta o quê? Sentar com fazendeiro Que horror Eu vou ser banida do YouTube Depois dessas coisas Marisa, o Playboy não tem dinheiro Fala dois encostos Dá um tchau aqui pro YouTube Dois encostos Não reparem, Brasil Ele não sabe quem é o YouTube Peraí, peraí Oi, peraí Deixa eu voltar Oi, as luzinhas Ficou linda Gente, ficou linda as luzinhas Deixa eu filmar aqueles dois trouxos ali dentro Oi, amores Vai passar no YouTube João, fala pro... Ô, João Ô, Bruno Fala pro povo se inscrevendo no meu canal Ô, Mar, se inscreve no canal aí Ativa o sininho Ativa o sininho Pra receber notificação É isso aí O bagulho é top Fala, vida É nóis na fita É nóis na fita É isso aí Esse churrasco sai hoje? Ah, tem que sair, né? Não tem jeito Se não sair de hoje Até amanhã Se não sair pra gente Com almoço Sai Ai, chegaram as queridas O casal Ó, o negócio seguinte O empresário tá saindo de sua parte A gente tá arrumando Ó, o tanto que você me dá trabalho Você não tem direito nem exigir nada Aplausos pra drum É isso aí, gente Fica assim Mais tarde a gente volta Já falei Se eu não tava aqui Amado Se eu não tava aqui Assiste o vídeo O vlog E dá joinha Se inscreva no canal Ative o sininho 100 mil likes Se tiver 100 mil Ah, você é feio demais, moleque O povo vai se inscrever É isso aí Isso aí Aí que o povo vai dar mesmo Se não aparecer Que eles dão 200 mil likes Não sei Nada, nada Gente, vocês são ridículos É isso É isso Eu tinha uma pessoa Eu tinha uma pessoa Que eu amo muito Muito bonita É meu praia preferido É meu praia preferido Tá bom Eu também 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 É uma pessoa Que eu amo muito mais É o João O Lucro Vai comprar dois Só pode ser o João Tem esse tamanzinho Tem esse tamanzinho O João Tirei esse Vem cá Tirei ele O João Vem cá É você Olha lá o outro Da um presente É uma pessoa Eu conheço há pouco tempo, razoavelmente, mas é uma pessoa que em pouco tempo assim se tornou uma pessoa muito especial. Sou eu, gente. É eu. É eu. Pode cuidar. E a gente aprendeu a arrumar, realmente. A gente tornou uma família. É meu. Tanto que o meu marido me chamou de novo. Ai, que nojo. Que nojo. Que nojo. Oh, se fosse, ele tinha que merecer meio desse aqui. É o cidadão mais forgado da roça. O que você hearing, olha... É isso aí, olha... É o meu. É que eu gosto. Ay, porque a gente não vai nos pensar na praia. É quem eu vou passar com a praia? Meu amigo secreto é uma pessoa que considera de coração Um amigo que está considerado da família, né? Não exagera, não exagera. Não exagera. Não exagera. Ele troca, uai, ele troca. Ai, que linda! Uiii! Eu só não concordo com a parte do delicada. Muito meu parceiro. Eu fico com o mato de bebida. Ai, que nojo! Viu, não é o meu? Ai, que bruxo! Ai, que bruxo! Ai, que bruxo! Ai, que bruxo! Como o brasileiro? Ai, que bruxo! 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 Gente, escuta! Olha isso, deixa eu gravar pra vocês agora. A minha música segreda, assim... Ela é chata pra caz**is. Ela é isso, minha mãe não quer nada. Nossa, mas ela... Ela implica com tudo. Ela implica com tudo. É a minha mãe! É a minha mãe! Ela é uma presença! Que bruxo! Só me tirar essa! Viu, aquele rio? Eu tirei a rio? Ai, que bruxo! 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 Eu queria tanto ver na pauta! Ele sabe ontem, sexta-feira... Esse é o fã para os dólares! Os dólares! Os dólares! É os dólares! Mas a carteira é pequena para guardar tudo dinheiro! Pois sabe o que veio fazer! O que veio fazer? O que veio fazer? Linda! É! Tem mais um presente! É! É! Por isso que eu cheguei na hora de seu correndo! É claro! Pra pai! É muito presente! Muito presente! Meu amor! O que que é isso? Vibrador? Cuidado! Vai o piór! É! Vai o piór! Vibrador vai o vendedor! Morro! Morte funciona! Esse é progredador! Aaaaah! Esse é progredador! Foi! Vamos pegar ele! Mas comprei o rote! Comprei o rote! Comprei o rote! Comprei! Cara! Minha amizou-se até! Mãe? Ela prestou! Ela prestou! Nenhuma é revida! Assim, A Cá não é o dinheiro da família? É a Maria Rita. Mureta, mureta. Mureta, mureta. É o Mureta, mureta. É o Mureta, mureta. É o 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 Mureta. Meu gente, nós já vim fulando, se não queremos uma perereca. Eu quero o Mureta, mas o Mureta está no... Vem, vem. Não, não, não. É o Mureta. É o Mureta. Vem, vem, vem. Vai, Mureta. Vai, Mureta. Vai, Mureta. É o Mureta. É o Mureta. É o Mureta que foi o Mureta. Que isso! E aí, vai, vai sair de fora da pôde. O meu nome secreto é o Mureta. Sério? É o Mureta. É o Mureta. E ele também o Mureta. É a Mureta. É a Mureta. Ah, eu acho que a Mureta. É a Mureta. É demais, fala. Ele não faz isso de verdade. Já pode falar pra ele. É a Mureta. É a Mureta. Ae, é o Mureta. É a Mureta. Aplausos 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 Nossa Paula Nossa Paula Aplausos 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 Eu quebro agora na sua cara Não, que Cerezera é gostoso Não, Cerezera é bom Você vai abrir hoje ainda? Aplausos O Murilo quase abriu Aplausos 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 Não, eu te dei uma pessoa, a dona do caparé, que eu amo muito, mora aqui no meu coração, paga aluguel, e é assim, Deus. O que é isso? 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 O que é isso?